Bom, bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai, e o vídeo de hoje é uma filosofia viva, filosofia marginal com tema de aluno, né, como sempre. Depois vai ter uns filosofias vivas, filosofia marginal com temas de colegas aqui que estão tentando sugerir temas para debate e tal. Tentando, na verdade, tá elaborando ainda, né, mas uma conversa em andamento e aí assim que possível também vai ter temas de debates, de conversas com colegas, amigos, não sei, pessoas que veem alguns vídeos aqui e acompanham a gente e agradeço demais por acompanhar e que de fato estão interessados em conversar sobre assuntos bem difíceis. E daí a gente elabora também o máximo possível o texto, né, o texto no sentido de narrativa, a leitura, né, do debate em si, da questão que foi colocada ali para ser desenvolvida, né. Mas, voltando para o tema de hoje, eu não sei o título ainda, eu vou descobrir mais tarde, mas é uma pergunta que é complexa de se formular em título, né. Mas eu quero debater isso aqui porque ela é interessante, tem um ângulo interessante, uma abordagem interessante, mesmo que ela seja uma coisa que não seja comum ser debatido, né. A pergunta é, como parar de se apaixonar por personagens que não existem ou que não existem? Como parar de se apaixonar por personagens que não existem? Personagens que não existem, tá faltando um M aqui, existem, né, mas esqueceu o M. Não é bem uma resposta possível, né, vamos primeiro investigar ou debater, pensar alto, que diabos é de fato o vínculo afetivo em suas inúmeras, digamos, facetas. A primeira faceta é a faceta de reconhecimento, né. Reconhecimento nada mais é do que ter alguém a mais além, alguém para além, né, alguém para além do quê? De você mesmo, né. Você reconhece primeiramente a mãe, né, a entidade materna ou, no caso, algum membro da família, fisicamente, sensorialmente e também mentalmente, de todos os sentidos possíveis, mesmo na terra infância, na terra quando você ainda é um bebê, né, bebezinho. Quando você acabou de nascer, pós-feto, por assim dizer. Primeiros momentos da existência fora útero, né, fora do útero. Então, é ali que nasce o sentimento de afeto. O sentimento de afeto, ele vem pelo cuidado. Ele é um carinho e, ao mesmo tempo que um carinho, ele é garantido pelo prazer, né. E o prazer nada mais é do que aquele que proveu o prazer. Quem proveu o prazer é a própria mãe, né. O prazer de se alimentar, o prazer de não ter fome, o prazer de ser cuidado, o prazer de ser, literalmente, atendido, né. Tudo aquilo que te atende, de algum modo, você cria um vínculo afetivo. Inevitavelmente, né. Então, desde o ato de você nascer e estar ali com a mãe ou com algum adulto que cuide de você, você vai ter um vínculo com a pessoa, um vínculo de confiança, de segurança. E esse vínculo não é um amor romântico, é um vínculo de reciprocidade, tá. Porque quem tá cuidando de você, tá cuidando de você. Então, tem reciprocidade no sentido dele estar cuidando de você. Ser cuidado também gera reciprocidade, né. Ou seja, você é cuidado, então você tá na posição ali de generosidade, de gratidão, de, por vezes, até mesmo um apego, né. É que nem você ter bicho de estimação, sabe, sem querer ser grosseiro. Mas você tem um gato ali pequenininho, o gato é meio arisco, ele não vai com a tua cara. Você acabou de pegar ele, acabou de perder a mãe, tá sozinho, de solitário. Ele vai conhecendo o território, cheirando, dominando, digamos, é, dominando não, mas é, de algum modo, se, se amadurecendo, não, é péssimo. É, como eu posso dizer, é uma palavra péssima, não achei uma palavra boa. Mas ele, de algum modo, ele vai tornando aquilo ali parte dele, né. Ele vai territorializando, por assim dizer. E, ao mesmo tempo, e sentindo aceito, seguro e tomando posse mesmo, né. Então, gostar de alguém é tomar posse, tá. E o gato, ele vai gostando do território, vai gostando da caixinha de areia, vai gostando da ração, vai gostando da cama, vai gostando do carinho do dono. Ele vai tomando posse. A posse é o quê? É você permitir que o outro, é, te, de algum modo, te cause sensações positivas, né. A permissão para o outro te causar sensações positivas, tanto mentais, quanto físicas, quanto, é, morais, talvez. Quando você permite e abre o coração para o outro, você tem um vínculo. Seja em amizade, seja em amor romântico, seja em afeto. Abrir o coração é desejar que o outro te materialize como alguém a ser bem tratado, cuidado. É um vínculo onde você vê o outro como um objeto, entre aspas, que te traz prazer. E quando ele te traz prazer, ele te traz felicidade. E quando ele te traz felicidade, você meio que aceita a identidade do outro, né. A identidade daquele que te traz prazer. E a troca numa relação de existência, de, por exemplo, um gato com o dono, é o gato traz um prazer para o dono. Que é ele ser fofinho, ele miar, ele fazer alguma coisa bonitinha, ele brincar. E você ficar cativado com aquilo. Ficar afetivamente, sensorialmente e também moralmente falando, em todas as instâncias que te pertencem, não. Instâncias que te determinam, que te orientam como indivíduo, por assim dizer. Que determinam a sua própria... Que determinam a sua própria palavra. Mas que de algum modo te referenciam como entidade existencial, como entidade orgânica, como ser humano, né. Referenciam no sentido mais tácito, não no sentido forte, né. E quando você tá referenciado por uma existência que te causa prazer, seja na alimentação, seja na respirar, seja na interação com o sorriso, com a aceitação do outro, você cria um vínculo. A pergunta... Porque eu já chego nela. Mas aí o gato, por exemplo, o gato também cria um vínculo. Vínculo com o quê? Porque ele vê em você alguém que cuida dele, mas ao mesmo tempo alguém que serve a ele como fonte de prazer, fonte de alimento, fonte de nutrição, água, fonte de cuidado, né. E sim, você tem uma relação de amizade ou de vínculo afetivo com os animais, domesticando eles. Claro que tem que ter animal com consciência, né. Planta é meio complicado, mas animais com consciência, mamíferos que têm respostas cognitivas, você acaba tendo esse tipo de relação mais complexa, né. Esse tipo de relação acontece na sociedade também, entre humanos, entre semelhantes. Toda vez que você é literalmente cuidado, literalmente protegido, é amparado, aceito, automaticamente você começa a aceitar aquele que te aceita. E em grande parte aquele que te aceita determina quem você pode ser. Você mimetiza a relação, entende que você é alguém que está sentindo coisas positivas e que o outro é alguém que causa coisas positivas. Se o outro causa coisas positivas, você dá valor pra ele, porque ele te faz bem. E por sua vez, você aceita que ele te cause coisas positivas e meio que toma propriedade do próprio benfeitor. Tomar posse é, literalmente, ter uma identidade de ego em você, tipo, eu sou eu. Mas eu só sou eu devido ao estar em interação com o outro e o outro faz bem para mim. E o que ele me faz sentir garante que eu seja algo. Então, a posse sobre o outro garante que eu tenha um ego, a posse sobre o outro garante que eu tenha uma identidade, a posse sobre o outro garante que eu tenha um sentimento de afeto. Eu só posso ter afeto por situações onde eu sofra, ou, no caso, interaja com prazeres ou com intensidades da vida, intensidades físicas, intensidades emotivas, intensidades morais, entre outras, né? A gente é complexo como ser humano, a gente não é só camadas sensoriais e camadas instintivas, entre outras camadas também, que são camadas que a gente entende por linguagem, né? Por comunicação, entre outras coisas, né? Mas, então, temos aqui uma teoria, né? Eu estou teorizando, literalmente, em voz alta, sobre o vínculo da primeira infância com o mundo. E esse mundo, inicialmente, é um ser humano, mas ele também é um mundo que, depois que você aprende algumas coisas, é o próprio mundo. O mundo traz felicidade, o vento traz felicidade, a água traz felicidade, a comida traz felicidade. Então, você vai criando afeto, você, literalmente, vai dando valor para essas coisas que te trazem bem-estar, né? Então, sim, você tem um alimento que você gosta, uma fruta que você gosta, você dá um valor para ela, né? Você protege, você quer, deseja ter mais. Você cria um território onde essa fruta que te traz prazer é nomeada, mas ela só é nomeada porque ela, por sua vez, ao trazer existência, ao nutrir a sua própria existência, como uma fruta, por exemplo, que nutre a sua existência, ela ganha valor porque você ganha valor através da nutrição. Se a fruta não desse nutrientes pra você e você morresse de fome, você não conseguiria valorar ela, porque a relação é de via de mão dupla, onde o objeto estagnado ou em relação externa, de algum modo, te afeta e esse afeto garante que você tenha, de fato, uma identidade. Sem algo contrastante externo ou que afete você sensorial, instintivamente e emotivamente, você não tem identidade nenhuma. Se você não tem gosto, paladar, ou, no caso, paladar, audição, visão, tato, né, em geral, e você não consegue sentir o mundo, o mundo não existe, você não é alguma coisa. Não tem cognição, não tem mentalidade, não tem imaginação, não tem nada. Você não sonha, você não mentaliza, você tá literalmente apartado da existência em relação ao outro. Se não estiver em relação a alguma coisa a qual você entra em contraste de interação, não existe possibilidade de cognição ou consciência, tá? Então você precisa do outro, qualquer que seja, e você precisa dos aparatos orgânicos, os aparatos sensitivos, sensoriais e também o modo motor, né, o motor é o próprio corpo, né, o cérebro que mexe os membros e tal. Só que se você não sente o tato, você não sabe que tá mexendo o membro. Se você não tem visão, não tem audição e não sente tato, como é que você sabe que você tem um braço? Você não sabe. Pra você saber que tem um braço, que você tem uma coisa que se move e tem dedos e agarra coisas, você precisa de sentidos, né, sentidos que são sentidos de orientação. Então, a partir do momento que você tem as orientações, que é literalmente a parte egóica, a parte, a casca orgânica, por assim dizer, você pode interagir com as complexidades do mundo. Então, o ponto é, por que você se apaixona por personagens que não existem, que são apenas sombras? Porque depois que você efetiva laços de afeto, você efetiva laços de afeto diretivos, ou tipo, você tem experiência dos afetos, experiência com a mãe, experiência com o irmão, experiência com o pai, experiência com os alimentos, experiência com os animais, experiência com a natureza, experiência com o ar, com o vento e tal, né? Com o vento e tal, com o ar, com a água, com o fogo, com os elementos, né? Você tem experiência de vida, você tá literalmente existindo em um contexto. Quando você ganha uma bagagem cognitiva, onde o contexto é abstrato e subjetivo, aquele contexto abstrato e subjetivo, ele se torna materializado em ideias, em valores, valores onde não tem matéria física, pra corresponder ao valor ao qual você coloca neles. É o valor da cultura, tá? O valor da cultura é o valor do afeto, não para uma entidade física, uma entidade material, mas para uma entidade, nesse caso, imagética, uma entidade que é um conceito em si. As palavras são conceitos em si, elas não necessariamente determinam a realidade. E o personagem, ou a entidade descrita em palavras, que é apenas uma linguagem arbitrária e abstrata, para descrever o mundo com uma regra de comunicação também arbitrária e abstrata, isso contrastado com comparativos, que são comparativos reais e materializáveis, você entende trazendo da realidade para a fantasia. Você não traz da fantasia para a realidade, você traz da realidade para a fantasia. Tudo que cai na fantasia é uma extrapolação da realidade. Tipo assim, eu imaginei dragões. Dragões têm características de répteis, características de aves, características de, sei lá o quê, de entidades ali que existem. Anjos, a mesma coisa. Grifos, a mesma coisa. Quimeras, a mesma coisa. Você tem características que você consegue descrever através dos sentidos, trazendo-as para a ficção. A fantasia, no caso, né? Então, não tem como você, literalmente, trazer a fantasia de um delírio puro. Você só consegue ter uma fantasia baseada em extrapolações da realidade. Em sonhos, em imagens, em sons, em sentidos, tato, não sei. Ou como você aprende a realidade. Não dá para você trazer na fantasia algo original sem que isso tenha, de algum modo, intelectualmente, culturalmente, sensorialmente te afetado. Então, o que você está fazendo quando você se apaixona por um personagem de ficção? Não, não é uma personagem de ficção. Você está trazendo uma materialidade que é, literalmente, um desejo, um delírio de amor por uma entidade que não está mais na fantasia. Ele está, literalmente, na sua... Como posso dizer? É difícil falar isso. Ele está, literalmente, existindo na sua mente. Ele existe na sua mente de maneira palpável. Ele não é apenas uma entidade ilusória. Ele representa em você um significado profundo. Então, o afeto que você cultiva e direcionar para ele, é como se ele fosse um equivalente de um ser humano na realidade. Então, você se apaixona por um ser humano na ficção que ele é uma quimera com elementos de pessoas que você viu na realidade. Mesmo que você possa, por exemplo, aprender pelos livros. Você conhece os conceitos e os livros descrevem, junto a esses conceitos, novas imagens que você nunca viu na vida, mas que você faz associações com coisas diversas do mundo, né? Vou dar um exemplo bem básico aqui. Quando eu estava lendo o Senhor dos Anéis, tinha a palavra elmo. Eu não tinha a mínima ideia do que significava elmo. Ok. Eu li o livro inteiro e não sabia o que era um elmo. Só que pelo modo como ele era descrito, nas relações com outros elementos ali do livro, né? Dos elementos de guerra e tal, os conflitos, eu fui meio que, através de uma espécie de contexto, compreendendo mais e mais e mais o que era um elmo. E depois de um tempo, acho que eu vim a algum lugar, e aí eu saquei a palavra, eu entendi que ela era um capacete militar medieval. Só que eu não sabia quando eu li o livro, porque eu nunca tinha visto a palavra na minha vida. Isso aí com 13 anos, 12 anos, eu não tinha conhecimento do conceito. Então eu lia sem entender bolhufas. E eu não entendia mesmo. Eu ia seguindo e lendo, seguia e lendo, eu não entendia. Tinha um monte de coisa que ficava pelo meio do caminho. Mas como eu tinha uma cultura contextual junto a esse elemento interno que eu desconhecia, o contexto enriquecia o significado do elemento, mesmo se eu desconhecendo ele. É mais uma coisa que dizer que, tipo assim, eu vejo uma cobra, eu não sei do que ela é feita, sei lá qual órgãos ela tem, qual disposição de órgãos ela tem. Aí no livro falam dos órgãos de uma cobra. E eu nunca vi os órgãos, mas eu acredito pelo contexto, falando que a cobra tem órgãos internos, que esses órgãos pertencem ao interno da cobra. sem eu nunca ter visto os órgãos dela. Então grande parte do que você entende por significado, sentido ou realidade, é uma espécie de guarda-chuva, um contorno maior e macro, que abarca coisas que você desconhece completamente. E você apenas consegue conectar esses sentidos de palavras aleatórias, conceitos aleatórios que você desconhece, porque o contorno está guardando ele. E esse contorno tem um valor. E esse valor é transferido para as coisas que estão dentro desse contorno. No caso aqui da cobra, os órgãos da cobra. No caso do Elmon, a situação militar de guerra e descrição do livro de Srs. Anéis, que eu li faz, ó, entendeu? Há décadas, literalmente, tá? Então o ponto é, no caso de fantasia é a mesma coisa, você não está apaixonado pelo personagem, você está apaixonado por estereotipos da realidade, misturados com narrativas, com coisas que você conhece, com situações, com contextos imagéticos, contextos criativos, contextos mais diversos, dentro do mundo do livro, que nada mais é do que o mundo real para você. É porque ler o livro é materializar na sua mente uma experiência real de mundo. Você sempre está comparando o que está no livro com a realidade. Não tem como ler um livro sem comparar com a realidade. Se você ler um livro em russo, sendo do Brasil, falando português, você não vai entender o livro. Como é que você vai comparar com a realidade? Você lê o livro em russo. Então você precisa entender os conceitos, entender as palavras. Se você não consegue entender as palavras, você não entende o livro. A mesma coisa quando você cai em poesia. Poesia não é um negócio simples, poesia é um negócio bem intrincado. Você vai ler a poesia. Como é que você vai interpretar a poesia se você não tem pensamento abstrato? Se você não consegue fazer metáfora? Se você não consegue ler de maneira fora da caixa? Você não consegue. É um dos exercícios que eu faço aqui durante os AFs. Eu pego uma frase, um AF específico, eu leio um aforismo, um aforismo, tanto faz se é aforismo ou aforismo, filosófico. Eu enfrento e eu tento tirar da caixa batendo conceitos intelectuais, desdobramentos, faço um quebra-cabeça, faço um cubo mágico, faço uma brincadeira, jogo o conceito numa outra área, jogo pra outra área, brinco pra cá, brinco pra lá. Isso é um experimento criativo. E eu não tenho a mínima ideia que isso que eu tô fazendo é útil. Eu tô usando elementos que eu conheço da realidade, de leitura, de interação com o anime, de interação moral, de livro de filosofia, de pensamento abstrato, de investigação e de esforço pra entender coisas da realidade, de pensamento sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre os indivíduos. tudo isso ao mesmo tempo que são vários elementos que é um quebra-cabeça de conceitos, um quebra-cabeça de elementos da minha própria apreensão durante a minha existência de 30 e poucos anos, tudo isso vira pano de... pano não, vira combustível pra ser interconectado com aquelas palavras que eu leio no aforismo e eu vou criando mundos fantásticos abstratos, arbitrários e delirantes. Os aforismos são delirantes, tá? A filosofia é delirante por si mesmo, porque filosofia é isso que faz mesmo, ela delira sobre possibilidades, ela investiga e questiona a construção da realidade. Então você delira, literalmente delira, é literalmente você tá chapado, filosofia, chapado na investigação, tá? Num sentido mais ou menos assim. Então quando você me pergunta, ah beleza, então eu vou ler um livro, vou ler uma poesia e vou trazer tudo da minha bagagem como ente cognitivo cultural pra aprender aquele conteúdo da minha perspectiva, que é uma perspectiva única, particular, mas ao mesmo tempo rica. E aqueles personagens que estão no livro pelos quais eu criei afeto e vínculo, pra mim eles fazem bem, mesmo que eles não sejam matéria que me cuidem de mim, que me garantam nutrição, que me protejam, que me aqueçam, que, sei lá, façam alguma coisa pra mim que nem a minha entidade orgânica com a minha mãe, meu irmão, meu pai, fizeram pra mim na infância. Mas eles ganham a mesma conotação de sentimento, ou seja, eu transmito pra eles o mesmo peso de cuidado, de valor, de apego, de sincronia, de respeito, de desejo, do que eu faço pras pessoas orgânicas e reais. Eu transmito as minhas experiências materiais para as experiências da fantasia. Eu me vinculo com aquele mundo fantástico e me apaixono por aquele personagem fantástico porque eu também posso, de algum modo, desejar e me apaixonar pela realidade que me afeta sensorialmente, existencialmente na matéria. Não tem como, se eu não tiver tido a experiência física, a experiência sensorial, a experiência moral, a experiência de conhecimento, interação com a sociedade, com o mundo em si, o mundo físico, não tem como transportar esse tipo de afeto para o livro se o livro não consegue aprender esse conteúdo, se não consegue como se ele fosse um receptáculo para armazenar esse conteúdo que é um conteúdo do mundo matéria, mundo real, por assim dizer. Então, eu vejo a fantasia e a paixão da fantasia como uma sombra da realidade. E a realidade, ela é aquilo que é matéria densa e a sombra é aquilo que é literalmente o conceito se desdobrando e preenchendo elementos linguísticos, elementos significativos, elementos conceituais, elementos dos mais diversos que estão no livro, na descrição do livro. Então, desse ponto de vista, eu consigo me vincular com personagens fictícios e me apaixonar por eles. Por quê? Porque eu estou em carência afetiva no mundo material real. Eu só me apaixono por um personagem de livro se eu não tiver uma correspondência física e material equivalente. Porque o meu vínculo afetivo pela existência física não é correspondido. Já a fantasia, ela aceita a paixão e ao mesmo tempo não me machuca porque ela não me repele. O mundo material me repele. Tem conflito, tem atrito, tem briga, tem tipo assim, a pessoa pode não gostar de você, pode não aceitar seu sentimento, pode dar fora em você, pode N coisas, né? A pessoa para quem você direciona o seu afeto, né? Ela pode fracassar contigo. Mas o personagem idealizado, idealizado por quê? Porque ele aceita o conteúdo da vida real, aceita a matéria, aceita o sentimento da parte sensorial, da parte de experiência física material, ele aceita e retém o conteúdo. Ele não nega você. Ao mesmo tempo que também ele é passivo. Por que ele é passivo? Porque ele não pode repelir você. Se ele é passivo e não nega, você vê nele uma esperança, uma expectativa de manter um relacionamento onde você não se machuca. É uma zona segura. Se apaixonar por personagens de livros é uma zona segura. Então você literalmente fala não quero mais me apaixonar por pessoas reais, quero me apaixonar por personagem de anime, por personagem de série, por personagem de filme, quero me apaixonar por idol, quero me apaixonar por membro de banda. Por quê? Porque ele não pode me machucar. Não é só aquele do livro, do gibi, do mangá, da série em animação. É também aquele que é um ser humano e está distante. É o músico, é o artista. É aquele que você stalkeia, compra CD, compra camiseta, compra sei lá o quê. É de quem você é fã. E de quem você é fã você não pode cruzar a fronteira. A fronteira é aquela pessoa te conhecer, porque se aquela pessoa te conhece, ela pode te repudiar, te negar e te afastar. E é uma coisa que acontece, a quebra de expectativa. Se você está longe das pessoas que você ama, no sentido de transmitir afeto para o impossível, para aquilo que não tem contato, beleza. E se você conhece a pessoa e a pessoa te machuca, você continua fã dela? Se você for muito masoquista. Se você estiver abaixo da autoestima e tal e não conseguir lidar com a realidade. Mas quando a pessoa mostra a sua própria natureza, o seu egoísmo, as suas ganâncias, as suas faltas de caráter, as suas fragilidades, ou aquilo que era perfeito não é mais perfeito porque você conhece mais detalhes, você aproxima a visão, você entende através da experiência e da relação, aquilo que era idealizado quebra. É a mesma coisa quando você gosta de uma pessoa distante, um namorado, um pseudo-namorado. Aí se declara, começa uma relação e no meio da relação você percebe que a pessoa é uma bosta. E você fica, caramba, mas eu amava essa pessoa antes de entrar em relacionamento com ela. Eu amava de verdade. Era um amor platônico, mas agora que eu estou no relacionamento, essa pessoa é um pedaço de lixo. Entendeu? Aí o que acontece? Aquele sentimento antigo, nostálgico, ele vai sendo degradado, ele vai sendo decomposto. E aí chega num ponto onde aquela paixão dissolve. A mesma coisa acontece quando você envelhece e você é apaixonado com 14 anos por um personagem de livro. Harry Potter. Amo Harry Potter? Ou amo, sei lá, a Luna, alguma coisa do Harry Potter? Ou amo, sei lá, que personagem, qual livro? Beleza, aí você envelhece, você mantém isso por um tempo, né? Aí você cresce e tem relacionamentos afetivos com pessoas. e aí aquela paixão que era direcionada para a fantasia vai para a carne e osso, que é a pessoa física na tua frente, que você tem um relacionamento literal, relacionamento material, relacionamento efetivo na realidade, com interação orgânica e também das mais diversas, né? Então você troca o afeto de lugar. Você tem uma energia que era localizada em um ponto, você localiza ela em outro agora. e não tem problema, tá? E você, tipo, eu conheço muitas pessoas que eram fãs de artistas coreanos ou japoneses de banda, idols e tal. E amavam os idols, colecionavam várias coisas, daí começaram a namorar e perdi o vínculo com o idol. Não era tão forte assim, de vez em quando até mantinha um cultivo nostálgico, né? Ah, eu gosto desse idol e tal e tal e tal, acompanha a carreira até hoje, mas não é a mesma coisa quando você tinha 15 anos, 16 anos. É diferente, porque agora você tem um afeto real, um afeto mais imediato, mais palpável, mais material que tá ao seu lado. Ou você pode ir migrando de personagem a personagem também. Esse aqui, eu gosto daqui, eu quero gostar de outro personagem, quero gostar de outro personagem. Eu tenho muita aluna nessa fase de adolescência e alunos também, não é só menino, é menino também, que logicamente se apaixona por personagem de ficção, né? Que idealiza. Pode idealizar até pessoas que conhecem, tipo assim, ah, eu gosto dessa menina, eu gosto daquele menino, eu gosto daquele indivíduo longínquo lá e tal, né? Distante e tal. Idealiza, mas não conhece a pessoa de verdade. Ela pode amar a imagem e não a relação, porque a relação não existe ainda. Ele ama a expectativa, é como você criar uma fantasia, um livro na tua cabeça, uma narrativa na tua cabeça, se apaixonar pela narrativa e a pessoa que é real e tá na tua frente, ela é literalmente encoberta, revestida por uma roupagem que ela não é. A roupagem que você criou como expectativa, como idealização, e aí a pessoa não vai corresponder. E mesmo que você destrua, não, distorça, distorça completamente o que a pessoa é e acredite apenas na ilusão, a ilusão tem um limite. O limite é o tempo, por assim dizer, né? Ou talvez você consiga ficar a vida inteira alienado, anestesiado, em delírio, pensando que a pessoa é aquilo que você idealizou e a roupagem que você construiu, e não aquilo que tá abaixo da roupa. A pessoa nua e crua, por assim dizer, né? Então é muito comum a fantasia, não é só nos livros, a fantasia é no dia a dia. Você cria histórias e as histórias viram verdade. Você cria narrativa e as narrativas viram significado. Você cria vontades e necessidades, e as necessidades e as vontades são indispensáveis pra sua cognição. Você cria literalmente um delírio. O tempo inteiro o ser humano tá delirando. O tempo inteiro o ser humano tá pondo valor em coisas que não tem valor nenhum. O tempo inteiro o ser humano tá pondo sofrimento e peso em coisas que não tem peso e sofrimento nenhum. O tempo inteiro estamos na ganância, o tempo inteiro estamos na amargura, na aflição, na angústia. Porque estamos fazendo narrativas, não em livros. Estamos interpretando mentalmente e colocando um peso na nossa própria leitura sobre a realidade. A realidade não é isso. A gente sofre de antecipação, a gente sofre pela própria expectativa. A gente não sofre pela coisa real. E que se a gente encara a coisa real e ela quebra a expectativa, pior ainda. Porque a gente vai falar não, mas peraí, isso é um grande choque. Isso é a realidade aqui não era assim. Não era porque aquilo que você tava imaginando não faz sentido nenhum. Você tava literalmente delirando. E daí quando a coisa tira a pele de cordeiro, quando a coisa tira o revestimento que você dizia ser a realidade, quando você despe a coisa e vê a coisa real, no sentido mais seco, né? Não que a coisa real seja real de fato, ela também é uma leitura, né? Mas essa leitura mais, digamos, sincera, essa leitura mais seca, essa leitura mais honesta, ela tira a fantasia. Quando eu tiro a fantasia, a realidade é brutal. E você colapsa na realidade. E as pessoas colapsam na realidade porque elas vivem no mundo da fantasia o tempo inteiro. Eu também vivo no mundo da fantasia. Eu sou otaco, lozarento. Eu vivo no mundo da fantasia o tempo inteiro. Entretanto, eu tenho capacidade de pensar e refletir sobre esses assuntos que nem eu fiz aqui durante 28 minutos. 27, na verdade. De todo modo, essa pergunta, por mais boba que possa parecer, me apaixonei por um personagem de ficção. Como é que eu faço? Primeiro, você não se apaixonou por um personagem de ficção. Você se apaixonou por um reflexo da realidade. Uma sombra da realidade. Segundo, tudo bem. Qual o problema? Só que ele nunca vai corresponder. Então, isso é positivo pra você porque ele nunca vai te machucar. Agora, se você se apaixona por alguém que é de carne e osso ou cria na realidade expectativas e idealizações sobre as coisas que acontecem ao seu redor obrigando as coisas a dançarem a música que você deseja, se eles param de dançar a música que você deseja, você colapsa. Sua realidade vai virar farinha, vai virar cinza. É que nem um bolsonarista que pensa que o Bolsonaro não é golpista ou que ele não é corrupto. Ele não aceita. A realidade paralela dele tem que ser a narrativa. A narrativa é o certo. Ele vai colocar a culpa no PT, vai colocar a culpa na esquerda, vai colocar a culpa em alguém. A mesma coisa também com o esquerdista também. Não é só o direitista que faz isso. O esquerdista também faz uma narrativa. Se não encaixa a narrativa, ele não nega a diversidade, nega o questionamento, nega a refutação. Acontece com o cientista também. Quando o Big Bang é colocado em dúvida, eles negam que vai ser colocado em dúvida. Eles ficam na fantasia. A fantasia é nada mais do que o apreço pelo conhecimento adquirido, pela verdade cultivada. E a verdade pode simplesmente dissolver na tua mão, evaporar em um instante. Tudo que você acredita pode virar vapor, areia, farinha em um segundo. e você fica com a mão na frente e o outro atrás, completamente abandonado pela realidade. Isso acontece o tempo inteiro. Com N motivos, com N perspectivas, com N raciocínios. Então, isso daqui da fantasia, do personagem do livro, você mesmo é um escritor, o tempo inteiro você é um escritor. O tempo inteiro você está narrando uma realidade. E não apenas narrando, mas vivendo na narrativa alheia. Porque você adere a verdades e a correspondências e significados que os outros passaram para você, porque é a cultura em si. Então, você aderiu a um pensamento já materializado, já sólido, já estipulado, já concreto. E você vive numa realidade paralela junto à fantasia que alguém disse para você, descreveu. Você simplesmente comprou, aceitou e não questiona. E fica ali, na narrativa. É quando você vai para a escola e você chega na faculdade e você copia e cola o que falaram para você porque você confiava nos intelectuais. E não adianta querer confiar no intelectual, todo mundo fracassa na última instância. realidade, ela nunca pode ser captada ou apreendida ou dominada. Não é possível você controlar a realidade, dominar a realidade, apreendê-la, esvaziá-la. Não é possível. Você não consegue, mas sempre está na ambição. E a ambição dói. O sofrimento humano é isso também. Então, esse é um ponto de fuga surreal para um debate incrível. Essa questão da Luna é ótima. porque o tempo inteiro eu também estou vinculado com fantasia, me apaixonando por camadas, por idealizações, por, digamos, eu ganhei tanto o hábito de desconstruir e de ver de maneira mais neutra os outros que eu não idealizo mais as pessoas. Eu olho para as pessoas como elas são e aceito as diversidades e os defeitos. E eu não fico ali pensando ah, você é isso, você é aquilo, você é linda, não sei o que lá, você é perfeita. Não. Para mim é tudo uma bola de carne ou um osso revestido de carne e que talvez seja legal de conversar, talvez seja legal de interagir. Eu fiquei nesse sentido sexual, no sentido de romance, assexual até certo ponto, porque eu não tenho mais esse deleite, esse delírio, essa paixão que é parte da insanidade da valoração do outro, de colocar o outro em púlpito, né? Eu perdi um pouco disso, então eu perdi a magia do negócio e perder a magia é um pouco complicado porque você meio que não vê mais os outros como especiais e tal. Não idolatra nem nada, né? E não ama de verdade. Você tem um amor mais controlado, por assim dizer. E as expectativas também estão sob controle também. Mas sim, de vez em quando, você tem ali umas quedas aqui e ali, uma idealização, um desejo aqui e ali, normal isso. Mas a tendência minha por maturidade, por ceticismo, talvez, não sei, é neutralizar. Neutralizar, assim. Eu olho pra pessoa bonita pra cacete, mas quando eu era adolescente eu vi uma menina bonita, meu Deus do céu. Entendeu? Eu ficava assim extremamente, devido à cultura, devido aos instintos, devido a tudo aquele contexto, ficava vidrado. Hoje em dia, eu olho uma menina bonita e falo, bacana, você é bonita, é grande coisa. É, bacana, linda, ok, daí? Olha isso. Ah, legal seu Instagram, bacana sua foto aqui, legal. Legal, você tem peito, legal, você tem bunda, legal, você é mulher, ok, legal, bacana, só isso. Não, não tem aquele culto doentio, ah, não, que eu sou homem e tenho que desejar o corpo alheio e sei lá o que, sei lá o que, isso é na infância, na adolescência. Eu fui neutralizando essas coisas por simples aceitação do não-valor, assim, é grande coisa, entendeu? E ao mesmo tempo eu tenho preconceitos que eu cultivo, tipo assim, da aparência mesmo, da estética, eu não vou negar, eu sou preconceitoso pra cacete com o corpo feminino, com o corpo masculino também, eu sou cheio de defeitos, eu não sou perfeito nem fudendo. Mas o ponto é, tem coisas que eram grandemente estimadas, colocadas em, sacralizadas, colocadas em setores altos, né, dos meus valores, que hoje em dia não tem mais essa pegada, né, eu mudei completamente o meu ângulo de valoração. E é isso, assim, não fico pagando pau pra qualquer coisa, qualquer tempo, a qualquer momento. Anime sim, de vez em quando eu faço, né, anime vocês já viram o que eu faço. Mas pra ideias e tal, relações humanas nem tanto, tá? É uma coisa minha, mas eu também sou cheio de defeito, cara, eu tenho que parar de falar umas gruselhas a todo, que é de vez em quando eu falo. Tipo, agora eu falei umas gruselhas há uns minutos atrás. Mas, de todo modo, não quero ofender ninguém, não quero, também não quero ser taxado escroto extremo, eu sou só uma pessoa normal, tá? Com várias rachaduras na própria, na própria, na própria aplicação, na própria existência, né, a existência no sentido social mesmo. Então tem várias rachaduras, sou uma pessoa totalmente destruída, no sentido de não ser perfeito mesmo. Mas é isso, tá, pessoas? Então essa foi a minha pegada de extrapolar essa questão pra uma questão muito mais interessante, porque a questão vai pra caminhos muito legais, tá? E vai pra toda a consideração de como o afeto surge, né, de como o apego surge, de como você valora as coisas sem que elas tenham valor de verdade. Se elas não correspondem e não causam pra você um contraste de existência, elas são inúteis. E aquelas coisas que são baseadas na realidade e jogadas pra fantasia e valoradas na fantasia, elas são sombras. São ilusões, tá? Elas são ilusões. Se apaixonar pela fantasia, se apaixonar por uma ilusão. Se apaixonar na realidade, também pode ser se apaixonar por uma ilusão, um conceito, um delírio. E a paixão de verdade pode ser simplesmente a interação com a diversidade de maneira neutra, não sei, mas é muito perder o gosto da vida, né? As pessoas não gostam de ficar com a vida muito tediosa, muito sem gosto, muito sem paixões, né? Elas gostam de ter opiniões e vontades e forças e motivação e tal, né? E eu não quero desmotivar ninguém, não. Só estou falando por falar aqui, tá? Só porque eu comecei a elaborar as coisas. Mas, maus é isso, eu quebrei um pouco a expectativa de vocês ao ouvir isso, se alguém ouviu isso. Então é isso, tá, pessoas, já avancei demais no vídeo, mas essa é a FV, Filosofia Viva e Filosofia Marginal sobre esse tema extremamente sui gêneris, né? E eu desenvolvi aqui devido a uma inspiração para um aluno fazer a mensagem, eu nem sei o título do seu negócio, eu vou descobrir depois, tá? Mas eu vejo depois aí. Então é isso, pessoas, galera. Pessoal, até mais aí e grato pela presença e falows. Tchau, tchau, tchau.